Falar sobre arquearia japonesa é emergir no universo de histórias, a origem do Kyojutsu se perdeu no tempo e não existem registros que comprovem sua criação, mas sabemos que no princípio arco e flecha eram usados na caça. Do século IV ao IX, a influência da China inspirou a produção das armas, o modo de pensar e a utilização da filosofia diante das armas e do arco. A partir da evolução do Japão, o Kyojutsu também foi utilizado em montarias, prática conhecida como Kyu-ba no Mi-chi, o caminho do arco e do cavalo. A influência de Ogasawara Nagakiyo foi crucial para a inserção da arquearia no Império Japonês. Ele foi responsável por introduzir Minamoto no Ioritomo nas artes de guerra e também do arco. Em 1192, Ioritomo recebeu o título de Shogun, o primeiro do Shogunato Kamakura, governando até 1199. Com o passar do tempo, Nagakiyo fundou o Ogasawara Ryu, que instruía a técnica da utilização do arco em cima de cavalos. E assim, surgiram outras linhagens, e uma das mais importantes foi a de Heikidanjo Masatsugu, o fundador do Heikiryu, que viveu de 1443 a 1502. O arco era utilizado para a caça, a guerra, jogos e rituais na corte, cerimônias religiosas e torneios. Os arqueios tiveram grande prestígio na sociedade feudal japonesa. Há inúmeras lendas que exaltam o poder de guerreiros que usavam do arco e da flecha. Os mais famosos são Minamoto no Tametomo e Nasu no Yoichi. Minamoto foi um samurai que lutou na rebelião Hougen, de 1156. Tametomo é conhecido como um poderoso arqueiro, que em certa vez afundou um navio inteiro do clã Taira, com apenas uma flecha. Outras lendas afirmam que o braço esquerdo de Minamoto era maior que o seu braço direito, o que ajudava na tração da flecha e assim os disparos eram mais fortes. Inclusive, seu arco seria tão pesado que precisaria de cinco homens para puxá-lo. Outro grande mito do Kyujutsu é Nasu no Yoichi, conhecido pela habilidade demonstrada na Batalha de Yashima em 1185, onde respondendo a um desafio, acertou um leque colocado no alto do mastro de um navio que estava ancorado a cerca de 70 metros da costa, atirando montado a cavalo. Os alvos eram confeccionados em feno com formato circular e atrás deles uma rede para parar o material. Geralmente, pois os costumes mudam de escola para escola, o alvo era colocado a 28 metros do atirador e seu diâmetro era de 35 centímetros. A distância também poderia ser maior, em torno de 60 metros, com um alvo de 1 metro de diâmetro. O que surpreende é a extensão do arco, que possui 2 metros de comprimento. Para proteger a mão do arqueiro, usa-se a Yuga-ke. A técnica de tiro vai depender da linhagem que a executa, já que cada escola detém uma característica diante das formas estudadas, o que define cada estilo. O Kyojutsu praticado no Kazenoryu é remanescente do Ogasawara-ryu. E para se iniciar os estudos, é comum a prática do Hatsetsu, o qual pode ter 8 ou até 11 movimentos. Ele também é empregado para o aprimoramento como um Kihon, em que serão naturalmente estabelecidos movimentos e situações, as quais vão contribuir para o desenvolvimento do estudante. Todavia, conhecer a sequência e executar seus protocolos não o torna um arqueiro. Nem mesmo conhecendo somente a parte histórica, não lhe dá capacidade para instrução. Toda arte que envolve uma filosofia e necessidade de um pensamento, nos obriga a assumir uma mudança na postura e no modo de ver os estudos. Com o tempo, o praticante deve ter velocidade e precisão, executando sem intervalos protocolos exigidos até o disparo da flecha, como se naquele instante fosse uma batalha de vida ou morte. O momento de contemplação já não é preciso, e a mão direita não é levada para trás, simulando a necessidade de se resguardar o membro. Mesmo que os arqueiros tivessem uma posição privilegiada em campo de batalha, poderiam acontecer acidentes. Em uma análise contemplativa, a abertura total do arco é um belíssimo momento para se ter, e também parece ser fácil de ser imitada. Uma vez colocada a flecha, os braços são erguidos e quase ficam estendidos de maneira que as mãos fiquem acima da cabeça. Para os iniciantes, a posição do Hatsetsu torna-se pesada e de difícil acesso, trazendo cansaço, dores musculares e até tremedeira nas mãos. Segurar o arco. Colocar a flecha. Levantar o arco, estirá-lo e mantê-lo no máximo de tensão. E disparar. Visualmente prático, fisicamente complexo. A respiração precisa se adaptar de maneira natural ao movimento. Ela deve vir de maneira lenta e uniforme, até que todo o abdômen esteja levemente firme. Com o tempo, a força muscular deixará de existir para dar lugar à força espiritual, que envolve o tiro. Compreender o Zen é algo que pode ser intangível, uma vez que palavras não são capazes de mostrar o quão profundo é. Mais do que uma religião ou seita, o Zen é uma filosofia vivencial que ainda hoje influencia muito o povo japonês. A vida espiritual no Oriente é permeada por esta pequena palavra que traz mais mistérios e enigmas do que uma questão de vida ou morte, o que o jutsu recebeu influências do Shinto e do Zen Budismo. O Shinto se manifesta nos protocolos e no respeito demonstrado ao arco, flechas e dojo. A influência Zen se dá mais na filosofia e prática da arte. A experiência pessoal é fundamental para se procurar os caminhos no Zen, entrando em contato direto com o interior de si. A busca interior se assemelha à prática do Kenjutsu, onde o espadachim percebe a linha tênue entre a vida e a morte, confrontando consigo. Esta movimentação da mente se torna misteriosa dentro das formas empregadas no estudo do arco, onde antigos professores afirmam que o arqueiro aponta para si próprio. O alvo passa a não existir, a flecha não existe, o arco não existe, muito menos o arqueiro. E o que não existe passa a existir de uma outra maneira, onde o arco embarca todo o universo e o conceito de ser e estar desaparecem por um instante. Professores dizem que a ponta superior do arco se penetra o céu, e a menor chega à terra. A execução dos movimentos torna tudo um único elemento, uma busca íntima, de fora para dentro.